Fala aí galera do YouTube, para vocês aí que continuam nos acompanhando, né? Hoje nós vamos falar um pouco em 3D, temos agora uma quantidade de informações para poder oferecer para vocês em 3D, não temos experiência manual com isso ainda, porque agrega-se mais uma profissão, né? Que seria no caso o adesivo. Pessoal, o que é o 3D? O 3D é um adesivo, no caso esse já pronto, um efeito 3D. Aqueles que vocês veem na internet, de todas as pessoas que trabalham com isso, inclusive eu, copiei algumas imagens na internet e coloco ali, mas vê fazendo mesmo? Eu nunca vi na internet, então a gente vai tentar fazer um vídeo aí, para todo mundo ver como é que funciona. Bom pessoal, a gente pega lá do substrato, certo? Prepara o substrato, vai estar lá no contrapiso, vai preparar, né? Isso aqui é a massa niveladora, que é uma resina também, ela vem na cor branca, eu fiz um teste aqui, ó, ela pega até em metal, tá? Pega até em metal, misturei junto com resina para provar que a resina aí faz fusão, ok? Aí você vai preparar lá a sua resina com a massa niveladora, correto? Estando tudo ok o substrato, estando tudo belezinha, participou lá da descontaminação, tudo certinho, você vai pegar o seu adesivo lá pronto e você vai ter que ter habilidade, eu ainda não tenho, eu estou contratando um profissional, né? Para fazer aqui em casa, a gente não consegue contratar esses profissionais, eles cobram muito caro, não trabalham em metragem pequena, mas eu consegui um parceiro, né? Que vai vir ensinar as técnicas para a gente assistir, acompanhar ele, né? Mas eu acredito que se você conseguir colocar o adesivo, fazer os cortes, né? Com perfeição, exige uma habilidade diferente, eu acho que não tem segredo, tá pessoal? Ó, vai preparar, tem umas pessoas que tem uma técnica com água, tá? Eu não sei se pode utilizar água, como é que deve se... Então não façam, né? Só acompanhando esse vídeo, é só para mostrar mais ou menos como é que funciona, pelo menos teoricamente, né? Depois nós vamos mostrar na prática. Então é isso pessoal, tá lá o adesivo sem bolha, tudo. Aí você, o que você gastou na massa niveladora, você vai gastar metade da resina em cima, porque não trabalharemos com dois milímetros, sim, só com um milímetro, já estamos nivelados, certo? Vai vir uma resina com rodo de borracha, tá? Não utilizem rodo de metal que vocês podem danificar, né? O produto. E teoricamente é isso, tá pessoal? Eu vou pedir a compreensão para que vocês aguardem. Eu estou sem tempo, estou, eu e a Mariana, trabalhando cerca de 20 horas por dia, né? Para estar estudando para vocês, levar essa solução, para botar em prática, porque também já vou responder nesse vídeo, as pessoas perguntam qual a minha intenção de ensinar de graça, né? Minha intenção é que pessoas conheçam mais isso, desenvolvam o trabalho, tenham ganhos melhores, né? Os pedreiros, principalmente, que é a classe que eu defendo, que constrói muitas das vezes prédios de milhões e ganham um salário base de mil e trezentos reais e depois acabam esses apartamentos, a construtora manda embora e depois não consegue até mais emprego, vai partir para outra profissão. Então, eu quero ajudar esses amigos a se profissionalizar e a gente ganhar com isso. Tá aqui, pessoal. 3D é isso aqui, é plataforma boa, né? Niveladinha, adesivo e resina transparente. Vocês aguardem aí. Até o final da semana a gente vai ter na obra mesmo. Aqui na obra, no meu banheiro aqui, vou dar um jeitinho nele, é bem simples, mas acho que a gente não se importa com isso, porque custa caro, é difícil achar esses artistas que fazem isso e é isso aí. Só que nós somos pedreiros, a gente constrói prédios, casos, a gente consegue colocar adesivo também. Beleza, pessoal? Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.